Oi passada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de bom Hoje eu vim aqui fumar do céu pra nós testar esse negócio aqui Ai, tá de ponta cabeça, como que a gente faz merchandagem desse jeito? Se eu tivesse na Ana Maria Braga, agora ela teria dado um tapa na minha cara Gente, hoje eu vim aqui testar esse arroz preto que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas Tô aqui na minha cozinha finíssima, porque eu achei indescritível, nem sabia que existia Eu já vi unha preta, dente preto, orelha preta de chozeira, mãe Arroz preto, fubá do céu Um arroz disso aqui, você não sabe distinguir nem quando tem caruncho dentro dele Antes de fazer o arroz, você tem que pegar e espalhar ele assim no chão, no sol O que andar é caruncho, o que ficar é arroz Agora, eu já penso que isso daqui é bom pra você, a minha amiga dona de casa Merchedeira de Facebook, só fica o dia inteiro no WhatsApp, no YouTube E tem mania de queimar o arroz Com isso aqui você não vai ter problema, fubá do céu Porque a hora que seu marido for reclamar, a hora que ele for abrir a boca pra falar Você fala, não, 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 querido Ele tá preto porque é um arroz preto Que pode tá queimado, pode tá fedendo carvão, fubá Mas você fala pra ele que é um arroz preto finíssimo do canal do fubá Que aqui no pacotinho tá dizendo que combina com carne, com peixes Com castanhas e frutas secas e com frutos do mar Aqui em casa ele vai ter que combinar com o fruto da bunda da galinha, né? Aonde que vai achar essas coisas, fubá do céu? Quem sabe a hora que o Silvio Santos resolver casar com a mãe e me adotar, né? Até lá, querida A gente vai fazendo o que pode Bom, vamos abrir aqui então esse negócio Pobre tem zóio no dedo, né? Ah lá, parece que veio no meu mesmo pacote de café Eu vou seguir o modo de preparo que veio na caixa Porque daí se der alguma coisa errada A culpa é da marca aqui da caixa Mas é de fazer, fubá Eu não posso deixar de pedir pra vocês Se inscreva nesse canal Tô aqui fazendo um feijão Feijão não Tô aqui fazendo um arroz preto pra vocês finíssimo Agora eu fico pensando Você come um arroz preto desse Imagina um chouriço preto que não sai depois Ai, que Deus vai Tu vai que vocês não estejam almoçando agora, fubá do céu Que esse canal é de família É sim É um canal louco de família Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele manda mais arroz preto pra mais gente Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Fazer essa receita agora Já tá dando até dor na minha escadeira Bom, seguindo a receita aqui, ó Nós vamos ter que esquentar a água primeiro Nossa, mas eu vou fazer só metade, fubá Porque diz que serve 4 porções 4 porções de gente rica, né? Essa turma não conhece a porção de gente pobre O tamanho que é O prato é um tacho, assim Lotado, até pra boca O pobre vai andando Vai que vai esparramando tudo assim, ó Que pobre gosta de comer na sala, né? Na casa da mãe é assim Eles não olham nem pro prato Vai comendo pra televisão Comendo, olhando pra televisão Você pula um besorro no prato Eles come um besorro E fala que tá crocante Ainda não percebe que tá comendo Ô raça Então vamos medir a água aqui Ai, já esse negócio de medir as coisas Já começa, né? Deixa eu pegar aqui no armário Então aqui tá falando 3 xícaras de água Então eu vou colocar 1 xícara e meia Que eu passei na aula de matemática Passei raspando, mas passei, né querido? Não ligue pras coisas que tá aqui meio sujo Fubá é que faz parte do enfeito do cenário A produção não achou a cozinha melhor pra mim Deixa eu colocar aqui Qualquer dia eu vou demitir essa produção Vocês podem ter certeza É só eu ser contratado pela Grube Enquanto eu estiver no YouTube é o que tem pra hoje Vamos pôr pra esquentar aqui Deixa eu achar uma vasinha mais bonita aqui, né gente do céu Não queimar meu filme Pronto, vou esquentar nesse caneco aqui Que é da época que Cleópatra fazia arroz preto pra Salomão Que era pra ele poder experimentar coisas diferentes Ela falou assim pra Cleópatra Ai Cleópatra, bem que nós podíamos experimentar uma coisa diferente hoje à noite, né? Pois ela fez arroz preto Pôs a mão na cintura que nem um burro E falou, tá bom pra você? Vamos pôr pra esquentar aqui Enquanto nós falamos a nossa receita Cadê a outra panela, Jesus? O que que tu tem que fazer por enquanto? Espera aí A gente tem que picar a cebola Vou pegar aqui ó, uma faca Uma tábua E vou picar a cebola aqui contando pra vocês Deixa eu tirar a casca Que eu lembro que uma vez quando eu fui embora pro Sorocaba Eu fui trabalhar de auxiliar de cozinha Num negócio que fazia marmitex Daí a mulher falou assim pra mim Você pica essas cebolas? Gente, eu já tinha pecado umas 60 cebolas Já tinha chorado tudo minhas mágoas Os olhos estavam secos já A hora que eu terminei de picar as quais 60 cebolas A mulher chegou pra mim e avisou que eu tinha que descascar a cebola Agora, pergunte pra mim Como que eu ia saber que era pra descascar? Ela mandou picar Mas essa mulher me xingou Mas me xingou Mas eu xinguei ela também Mas xinguei, xinguei Assim no meu pensamento que ela era minha patroa E eu não queria ser mandada embora Se eu chorar é algum nervo Alguma dívida que eu tenho É bom que se eu chorar Vocês ficam com dó Vocês deixam um like, né? Vocês já deixaram um like nesse vídeo, gente? Tô aqui cozinhando um arroz Que nunca se viu nesse Brasil Tô aqui passando calor Tem duas luzes aqui Tá um calor lá fora Que agora há pouco passou um mascate Com o régo pingando de suor Tá tudo fechado aqui pra fazer vídeo Vocês não deixaram um like? Ah, fala bem a verdade, viu? Gente, olha lá Tá saindo só metade do fogo O meu fogão é muito moderno Os olhos só parecem uma beira do fogo, assim O que que é pra fazer agora? Ah, é refogar, né? Deixa eu pegar aqui a panela Cadê a panela, Jesus? Tampa nunca mais se viu, né? Tem que jogar na lota pra achar a tampa Gente, cadê a tampa desse lugar? Eu falo que tem hora que dá vontade de falar o nome Ai, achei a tampa aqui, gente do céu Tá limpinha Só tem umas lembidas de barata Mas já serve pra ajudar a temperar o arroz também Porque, né? É um arroz asiático Olha lá, já apagou o outro fogo Ah, meu Deus Eu falo, esses fogão semi-automático Só dá trabalho na vida da gente Agora esse outro fogo, ele não abaixa Ele só fica assim Cadê a receita, meu Deus? A produção deu uma caixinha pra mim, vocês acreditam? Em vez de colocar aqui, passando na tela Pra eu insistir Refogue, óleo Com a metade da cebola picada Vamos refogar o óleo, cadê? Ai, Jesus do céu Essa aqui é da marca mais barata que eu cheguei no mercado Vocês acreditam? Vocês acreditam que você também pega do mais barato Ai, quanto que é de óleo? Eu já coloquei na zóia o disco Ai, já coloquei um pouco agora Uma colher de sopa de óleo Será que já deu uma colher, meu Deus do céu? Eu não sei ver Vou chamar um pouquinho Qualquer coisa é colher de mãe, né? Dizem que colher de mãe é mais receada E pra refogar a cebola Cadê o negócio? Eu falo que se eu estivesse no programa da Ana Maria Braga Ela já tinha dado uma bicuda no meu rim, já? Hum! Pra fazer que nem a... Fátima Bernardes Gente, o cheiro tá delicioso O cheiro é pra vocês verem Daí vocês cafungam na panela Aliás, vocês viram, gente do céu? Olha lá, aquele comercial lá da Globo Aquele comercial do fim do ano Que eles falam Hoje é o novo tempo do novo dia Que foi todos os artistas Foi a... Como que é o nome da mulher que nós estamos falando mesmo? A Fátima Bernardes foi lá Mas foi com o mesmo vestido que ela saiu da Seara Terminou o comercial da Seara Aquele vestido vermelho Foi lá e fez o comercial da Globo Vocês podem olhar no YouTube aí pra vocês verem Aquele vestido vermelho Que era no Chester Quanto é comercial que ela fez Gente, eu tô falando com você aí Mas eu tô refogando aqui, viu? Eu não sou queimadeira de comida que nem você aí, não Agora eu não sei dizer quando tá refogado Deve tá refogado Cadê aqui a receita, produção? Refogue por alguns minutos Ai, tem que adicionar o arroz Deixa eu abrir o arroz aqui Olha, gente do céu Não parece um pacote de cor, ó? Daquele bem preto ainda Deixa eu abrir aqui Gente do céu Ai, se eu não falar que é arroz Vocês falam que é peonho Qualquer coisa a gente joga no chão assim, ó Põe o pé e mata Bom, vou colocar metade aqui, fubá Meu Deus do céu Pretiou a coisa Olha lá Parece que queimou o arroz da minha amiga dona de casa já Nossa, mas não tô acreditando numa coisa dessa Ai, que susto Pulou o arroz ali no meio da água Falei, meu Deus Já pulou um bicho aqui E olha o perigo desse arroz aqui, gente Tá refogando, ó Se pular um bizorro Um grilo Um mosquito Aqui no meio Você não vê Teve uma vez que eu tava fazendo carne moída Bem virando a carne moída A hora que eu fui dar a virada Pulou um bizorro no meio Eu virei e revirei assim Ai, fubá do céu Era a única carne que eu tinha na casa Pra comer aquele dia Daí eu falei assim Meu Deus Não posso perder essa mistura Ranquei o bizorro Joguei fora Dei uma refogada Esqueci e comi Ai, imagine O preço que tá a carne O sofrimento já de pasta Pra comprar uma carne Vem o boneco do bizorro Arruma a toquinha Faz assim Pula de ponta na minha carne Mas nunca nesse Brasil, querida Ranquei ele de lá E comi Tô vivo até hoje Agora eu não sei se já tá refogado Como que a gente sabe Se tá queimadinho o arroz Quando ele é preto Ó, vamos pôr a água aqui então Ó, e parece um feitiço Será que eu coloquei certo Esse negócio aqui? E agora sal Tá pedindo pra colar Cadê a colher de sal Meu Deus Cadê o sal, Jesus Dessa casa? Aqui ó Peguei esse potinho de sal Lá na casa da mãe Que vocês sabem Que a mãe é a patrocinadora Oficial desse canal, né? Uma colher de chá de sal Gente do céu É menor, né? De chá é menorzinha? Ah, qualquer um pouquinho de sal Como quem não quer nada Ai, que medo de virar uma salmoura Vamos pensar que eu tô fazendo Arrões pra vaca Nossa, mas a água do arroz É preta, preta, preta Mesma coisa de gosto De quem masca a fumo Bom, agora tá pedindo Pra cozinhar Cadê? Quanto tempo? Meu Deus Cozinha em fogo médio Por 50 minutos Haja bujão de gás Ah Já arrependi Já De fazer o vídeo Bom Vamos deixar cozinhando aqui Fubá Vou colocar a tampa Às vezes porque eu fiz a metade Não vai demorar isso Então quer dizer que eu tenho que tá Assuntando aqui, né? Enquanto cozinha Fubá do céu Torça pra não queimar Só um pouquinho ali no WhatsApp Já veio Mas peraí que eu já morto Já faz uns 15 minutos que tá aqui Fubá Deixa eu mostrar pra vocês Não reparem na sujeira do fogão Pelo amor de Deus Ó, tá lá fervendo ainda E é um cheiro totalmente diferente Do arroz Eu já tô preocupado aqui, ó Já faz 25 minutos que esse negócio tá no fogo Mas a água nem tinha onde baixar Imagina um arroz desse Já é caro O bujão tá caro Chega a fundir a vida do pobre Comer um arroz desse Mas pelo mesmo tempo na vida Já tem que comer, né? Fubá do céu Agora eu tava pensando aqui Você serve esse arroz preto Acompanhado de uma feijoada A hora que a pessoa peita Chega a ficar 3 dias no escuro Gente, eu acho que tá bom aqui Quase acabou com o meu bujão de gás Fui olhar o coitado Tá até mais magro Meu Deus do céu Se eu não falar que é arroz Ninguém fala Olha só Parece que eu cozinhei carvão, Fubá Ó o tifu que virou Agora eu vou arrumar ele num pratinho Tudo bem certinho Pra nós experimentar Oi, Fubá Tá feito o nosso arroz aqui, ó Arrubei desse jeito no pratinho É por causa do vídeo Se fosse aqui em casa Pra comer e experimentar Saindo seis Era perigoso experimentar na panela Mesmo Apesar que diz que não presta, né? Diz que comer na panela Dá dor de barriga Mas olha que bonitinho Fubá do céu Ninguém diz Parece que é alguma coisa de chocolate Que eu tô experimentando aqui pra vocês É um cheiro super diferente Fubá Mas olha de perto Vocês tem que pretume Parece que é carvão Gente do céu Que eu fiz Vamos pegar um pouco aqui Ele fica soltinho também Igual um outro arroz, ó A hora que desfaz Mas vamos experimentar Pra nós saber o sabor que tem Alá, Fubá do céu Ninguém diz que é arroz isso Se servir pro gato Um negócio desse O gato, ó É pra ser torto assim, ó Dá uma miada grossa Mostra o dedo Sai correndo Vamos experimentar Vamos parar de falação Então eu sei que vocês estão curiosos Saber que sabor que tem Espera aí Gente, tem um sabor parecido com arroz Não é ruim É gostoso Espera aí O meu tá um pouco mais durinho Mas eu não sei Se é eu que não fiz certo Ou o arroz Que é um pouco mais durinho mesmo A hora que você termina de comer Tem um fundinho meio doce Parece Mas eu gostei Fubá do céu Eu não vou fazer Hum, porque Não é uma delícia É assim É que nem comer arroz Eu acho que depende do tempero Eu só coloquei cebola Porque era o que estava escrito Lá no pacotinho Mas não é ruim não As lombrigas devem estar olhando pra cima Agora falando Meu Deus do céu Tá chovendo carvão É gostoso, Fubá Olha o tamanho do grãozinho de arroz Que fica, ó Não parece que eu estou mostrando Um piolho? Sei Será que eu estou com fome Gente, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu gostei desse arroz Olha que coisa Fubá do céu A única na minha vida que eu ia imaginar que eu ia comer um arroz preto Só vocês mesmo pra realizar uma coisa dessa na minha vida Muito obrigado mesmo Aqui embaixo tem playlist de Fubá Tá lotado de vídeos Dê um oiado pra você ver se você gosta Lembre de trazer mais gente pro canal Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois E sorria sempre, Fubá Nem que o seu arroz queime Fala pro seu marido que é um arroz preto finíssimo Não vai dizer nada Tchau, Fubá Até o próximo vídeo